Um jovem de 19 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil por suspeita de ter praticado um crime de assalto na Rua C, no bairro Jardim Vitória. Os policiais receberam a informação dessa situação e foram até o bairro citado. Chegando lá, se depararam com um jovem por nome de Johnny Pereira de Matos. Ele, que inclusive é suspeita de ter levado da residência no momento do assalto a quantia de R$ 20,00 e um aparelho celular. Ainda foi localizado com ele um aparelho DVD, que segundo ele aqui, na qual ele relatou aos policiais, ele havia ganhado esse aparelho DVD da mãe. E devido a isso ele estava carregando ali no bairro para a própria residência. Ele foi trazido à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o aparelho DVD, só que os outros objetos que ele levou da residência até o presente momento não foram localizados. Aqui na delegacia ele foi reconhecido pela vítima desse assalto e foi flagranteado por esse crime. Ele agora, nesse exato momento, está prestando esclarecimentos ao delegado de plantão sobre esta situação. O boletim de ocorrência foi registrado e encontra-se também em poder do delegado. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o Jornalismo da SIC TV.